Muito bem, silêncio, que se vai cantar o fado. Ora bem. Tive um coração perdido, ai, quem me dera encontrar? Tive um coração perdido, ai, quem me dera encontrar? Rezo no fundo do rio, o afogado no mar. Rezo no fundo do rio, o afogado no mar. Rezo no fundo do rio, o afogado no mar. Rezo no fundo do rio, o afogado no mar. Ora, já me pode vir buscar. Rezo no fundo do rio, o afogado no mar. Rezo no fundo do rio, o afogado no mar. Rezo no fundo do rio, o afogado no mar. Rezo no fundo do rio, o afogado no mar. Bravo, Sônia! Sônia Chirsato!